Portal Forrozão do Madeira Vem pra cá que se balança tá gostoso, tá demais Solta a energia desse corpo, vem Me satisfaz, espera a energia Quero a sua companhia, vem dançar Vem pra cá que se balança tá gostoso, tá demais Solta a energia desse corpo, vem Me satisfaz, espera a energia Quero a sua companhia, vem dançar Vem dançar Vem pra cá que é bom demais Pepe, morar eu vou atrás Oh, 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 oh Libera a energia desse corpo, vem fazer Oh, 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 oh Quero balançar junto com você Oh, 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 oh Oh, oh, oh Vem pra cá que é bom demais Corrói do bom eu vou atrás E tudo começou quando eu te encontrei Lembro daquele olhar Logo me apaixonei, logo me apaixonei E foi todo de repente, sem ligação Que entrou na minha vida Todo do meu coração Todo do meu coração E foi todo de repente Eu me agitei De todo aquele olhar Logo me apaixonei Logo me apaixonei Foi todo de repente, sem ligação Que entrou na minha vida Todo do meu coração Todo do meu coração E nunca mais Nunca mais Esqueci Esqueci Olha meu amor Eu serei seu até o fim E nunca mais Nunca mais Esqueci Esqueci Olha meu amor Eu serei seu até o fim Portal do São Tomadeira Bora, menino O nome é Fernando Bahia da Percursa Vem com nós, meu parceiro Tamo junto Toda vez que a gente se encontra com o olhar Você me chama pra vadiar Enquanto a gente me provoca com o andar Você me quer pra vadiar O nosso caso já está chamando atenção Precisa mudar o tempo sufocando essa paixão Oh, 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 esse teu olhar Me mata, me sufoca, não consigo respirar Oh, 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 quero vadiar E fale quem quiser que eu não ligo Oh, 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 esse teu olhar Me mata, me sufoca, não consigo respirar Oh, 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 quero vadiar E fale quem quiser que eu não ligo O cheiro do seu corpo O que se sente em minha mão Meu coração Que é vadiar O que do seu cabelo Vem preso em meu blusão Meu coração Que é vadiar O nosso caso já está chamando atenção Precisamos dar o tempo sufocando essa paixão Oh, 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 esse teu olhar Me mata, me sufoca, não consigo respirar Oh, 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 quero vadiar E fale quem quiser que eu não ligo Oh, 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 esse teu olhar Me mata, me sufoca, não consigo respirar Oh, 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 quero vadiar E fale quem quiser que eu não ligo Simbora, vim, cedei O coral Balazão todo especial pra construtora Tapajás Balaminazinho Chama-se, menino Dalto Perenão Jão, 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 jão Ataí o pesquita Simbora, frota, refrigeração Portal Forrozão Portal Forrozão do Madeira Simbora, deu, pesquita Portal do Perenão Alguém cedei O teco da resenha Prota, refrigeração Eduarda, variedade, o nome dela Chegou Pepe Moral Junto com o Forró do Bom Chegou Pepe Moral Junto com o Forró do Bom O som da minha guitarra Vai até de manhã O som da minha guitarra Vai até de manhã Chegou Pepe Moral Junto com o Forró do Bom Chegou Pepe Moral Junto com o Forró do Bom O som da minha guitarra Vai até de manhã O som da minha guitarra Vai até de manhã Chegou Pepe Moral Junto com o Forró do Bom Chegou Pepe Moral Junto com o Forró do Bom O Pepe morava junto com o Flora do Dom Alçando o Teixeirão, vai até de manhã Alçando o Teixeirão, vai até de manhã Eita, seu menino! Se bora, boteca do Raul! Se bora, Pepe! Vamos embora, seu menino! Chama, filho do Lampião! Vamos ver, vamos ver, todo o norte crescer Vamos ver, vamos ver, todo o norte crescer Balanceia, 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 balanceia Vamos ver, vamos ver, todo o norte crescer Vamos ver, vamos ver Todo norte crescer Balancei, balancei, balancei já Balancei, balancei, balancei já Balancei, balancei, balancei já Chego Pepe Moral junto com Forró do Bom Chego Pepe Moral junto com Forró do Bom É o som do aurimar Vai até de manhã É o som do aurimar Vai até de manhã Chegou Pepe Moral, junto com o Forró do Bom Chegou Pepe Moral, junto com o Forró do Bom Alçando ao limar, vai até de manhã Alçando ao limar, vai até de manhã Chama nos esquadros E bora garotinho Bora garotinho, alçando a todos e pensando no Salão Brasil Chama pra dezenove Chegou Pepe Moral, junto com o Forró do Bom Chegou Pepe Moral, junto com o Forró do Bom Alçando ao limar, vai até de manhã Alçando ao limar, vai até de manhã Chegou Pepe Moral, junto com o Forró do Bom Alçando ao limar, vai até de manhã Alçando ao limar, vai até de manhã Bora, seu menino Alçando a todos e pensando na moçada lá de pedras Alçando ao limar, vai até de manhã Alçando ao limar, vai até de manhã Alçando ao limar, vai até de manhã Vem no seu dedo, vem me dar um chamego Nesse swing, vai você balançar Vem no seu dedo, vem me dar um chamego Nesse swing, vai você balançar E tem sucesso um lado pro outro Pra cima, pra baixo, desse viradão Quando chega o som, contagia E dessa alegria, no seu coração E tem sucesso um lado pro outro Pra cima, pra baixo, desse viradão Quando chega o som, contagia E dessa alegria, no seu coração E se te perguntar Onde toca esse porró É o pepim moral Junto com o porró do bom E se te perguntar Onde toca essa magia É o porró do bom É amanhecer o dia E se te perguntar Onde toca esse porró É o pepim moral Junto com o porró do bom E se te perguntar Onde toca essa magia É o porró do bom É amanhecer o dia Vem pro seu dedo, vem me dar um chamego Desse swing vai você malançar Vem pro seu dedo, vem me dar um chamego Alvin C.D. gravando tudo E tem sucesso um lado pro outro, pra cima pra baixo desse beiradão Quando chega o som de contagia, ele é essa alegria do seu coração E tem sucesso um lado pro outro, pra cima pra baixo desse beiradão Quando chega o som de contagia, ele é essa alegria do seu coração E se te perguntar, onde toca esse forró? É o Pepe Moral, junto com o forró do bom E se te perguntar, onde toca essa magia? É o forró do bom, vem amanhecer o dia E se te perguntar, onde toca esse forró? É o Pepe Moral, junto com o forró do bom E se te perguntar, onde toca essa magia? É o forró do bom, vem amanhecer o dia Vai, 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 vai O Pepe Moral, tá apaixonado com o forró do bom Se ao vivo, seu menino Olha o Zampu, negão da região Chama no jambeiro, seu menino Bora, garotinho Hoje eu ouvi te dizer Que eu não quero mais saber de você Eu sempre fiz tudo o que você quis Só pra ver se um dia a gente era feliz Te dei casa e comida, dinheiro, amor Mas você nunca soube me dar valor Agora eu sei que não se compra o amor Nesse tempo você me enganou Agora eu vou partir Não fico mais aqui Não quero mais saber de você Agora eu vou partir Não fico mais aqui Não quero mais saber de você Boteco da Resenha MS Engenharia E Boteco do Gaguinho Hoje eu ouvi te dizer Sei Que eu não quero mais saber de você Eu sempre fiz tudo o que você quis Só pra ver se um dia a gente era feliz Te dei comida, dinheiro, amor Mas você nunca soube me dar valor Agora eu sei que não se compra o amor Todo esse tempo você me enganou Agora eu vou partir Não fico mais aqui Não quero mais saber de você Agora eu vou partir Não fico mais aqui Não quero mais saber de você Portal Forrozão do Madeira Chama-se, menino Tá soma aí pra festa dançando Curtindo com as novinhas unindo Selfie tirando Na casa da mamãe A saudade matando A noite no forró Eu já tô namorando Doce sensação é ir pra festa dançando Curtindo com as novinhas unindo Selfie tirando Na casa da mamãe A saudade matando A noite no forró Eu já tô namorando Doce sensação é ir pra festa dançando Curtindo com as novinhas unindo Selfie tirando Na casa da mamãe A saudade matando A noite no forró Eu já tô namorando Bebe a ex Com risco ou cerveja Ela bebe a noite inteira Pra dançar beiradão Curtir beiradão Forró beiradão Só o beiradão Bebe a ex Com risco ou cerveja Ela bebe a noite inteira Pra dançar beiradão Curtir beiradão Forró beiradão Só o beiradão Ela chega se requebrando E a macharada fica toda olhando Desce subindo e curtindo vai Vai! Ela chega se requebrando E a macharada fica toda olhando Desce subindo e curtindo e vai Vai! Bebe a ex Com risco ou cerveja Ela bebe a noite inteira Pra dançar beiradão Curtir beiradão Forró beiradão Só o beiradão Bebe a ex Com risco ou cerveja Ela bebe a noite inteira Pra dançar beiradão Curtir beiradão Forró beiradão Só o beiradão Forró beiradão Forró beiradão Forró beiradão Ao som da minha guitarra Vai até de manhã Chegou Pepe Moral Junto com forró do bom Chegou Pepe Moral Junto com forró do bom Ao som da minha guitarra Vai até de manhã O som da minha guitarra Vai até de manhã Vou pegar as caboclinhas e vou dançar O beiradão Pegar as caboclinhas e vou dançar O beiradão Ao som do Teixeirão Vai até de manhã Ao som do Teixeirão Vai até de manhã Pegar as caboclinhas e vou dançar O beiradão Pegar as caboclinhas e vou dançar O beiradão Ao som do Teixeirão Vai até de manhã Ao som do Teixeirão Vai até de manhã Chama, menino Bebora, porra, porra, porra E vamos ver, vamos ver Quando o norte crescer Vamos ver, vamos ver Quando o norte crescer Balancei, balancei, balancei já Balancei, balancei, balancei já Balancei, balancei, balancei já Balancei, balancei, balancei já Vamos ver, vamos ver Quando o norte crescer Vamos ver, vamos ver Quando o norte crescer Balancei, balancei, balancei já Balancei, balancei, balancei já Chico Pepe Moral junto com o forró do bom Chico Pepe Moral junto com o forró do bom Ao som do aurimar, vai até de manhã Ao som do aurimar, vai até de manhã Chico Pepe Moral junto com o forró do bom Ao som do aurimar, vai até de manhã Ao som do aurimar, vai até de manhã Toca nos S4! Chegou Pepe Moral pra tocar o beiradão Chico Pepe Moral pra tocar o beiradão Botando as caboquinha pra dançar no salão Botando as caboquinha pra dançar no salão Chico Pepe Moral pra tocar o beiradão Chico Pepe Moral pra tocar o beiradão Botando as caboquinha pra dançar no salão Botando as caboquinha pra dançar no salão Isso é Pepe Moral, o forró do mundo Ao vivo, o liga não Para o final do campeão Portal Forrozão do Madeira